Atenção torre, estamos sobrevoando o grande complexo com muita gente chegando de todas as partes, ok em câmbio? Ok comandante, informe sua posição e o nome do lugar, ok em câmbio? Positivo, estamos no setor uísque 40 graus de latitude leste, Venâncio Aires Ok comandante, queremos saber o nome do complexo câmbio Positivo, estamos sobrevoando a linha Hansel e temos que confirmar, a festa está bombando Permissão para a desagem Simplesmente divino DJ, DJ, DJ Padre nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, veneja nosso Wesley e faça a tua vontade assim na terra como no céu, perdão nossas deusas como perdão nossos deudos Nome de madres et filhos! Amém. 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 Padre nuestro, tuyo es el reino, y la fuerza, y la gloria, por los siglos de los siglos. Amém. 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 Now, the, let me hear you sing. Louder. Let me hear you sing. Louder. Louder. Is that what? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 1, 2, 3, 4 Bienvenidos a la fiesta 1, 2, 3, 4 Para arriba Para abajo Para um lado Para o outro 1, 2, 3, 4 Para arriba Para abajo Para un lado Para el otro Para arriba Para abajo Para un lado Para el otro Hey muchachas ¿Cómo están? Toda España A bailar 1, 2, 3, 4 Deus viva a España! Bem-vindos a festa! A bailar! A saltar! A bailar! A saltar! A venir! A gozar! A bailar! A saltar! A venir! Sin parar! Hacia arriba! España! España! ¡España! 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 ¡Viva España! 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 ¡España! Por arriba, por abajo, por un lado, por el outro Por arriba, por abajo, por un lado, por el outro Por arriba, por abajo, por un lado, por el outro Viva España! 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Bailamos juntos esta noite aqui, não espero mais Bailamos esta noite sim, come with me, come with me It's so blue when you're not next to me I'm here, I'm here, I'm here, come with me La noche caliente, ¿dónde estás? Bailamos juntos esta noite aqui, não espero mais Bailamos esta noite sim, come with me, come with me It's so blue when you're not next to me Estoy aqui, estoy aqui, can't dream with me La 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 la... DIPARIA NA NENES NA NENES ELA Báilamos E esta anochez y Come with me Come with me It's so blue When you're not next to me Estou aqui, estou aqui Bailamos, eu te quero esta noite sim Bailamos, baila, baila esta noite sim Bailamos, eu te quero esta noite sim Come with me, come with me Feel so blue when you're left next to me Estou aqui, estou aqui Bailamos, eu te quero esta noite sim Come with me, come with me Feel so blue when you're left next to me Estou aqui, estou aqui Canto em mim E o áudio son Estou aqui, estou aqui 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 Estou aqui Estou aqui, estou aqui 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Zapatos e o top Misteriosa, ela bailava Eu a estava mirando desde que chegou De repente, sua mirada Em meus olhos se clavou Sostenendo a mirada Se acertou e sem dizer nada Me agarrou com a cara E a la pista me arrastou Masonesa E se me bate como um sinto masonesa Todo o que havia tomado Se me subiu pronto a la cabeça Masonesa E se me bate como um sinto masonesa Não sei nem como me chamo E onde vivo E onde vivo E me interesa Masonesa E se me bate como um sinto masonesa Todo o que havia tomado Se me subiu pronto a la cabeça Masonesa E se me bate como um sinto masonesa Não sei nem como me chamo E onde vivo E onde vivo E onde vivo E me interesa E onde vivo 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?